Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Ó o tio da panela aí Esse daqui é o jogo da panela que perguntaram numa live esses dias Oxi, para, calma, paciência, paciência é uma virtude meus queridos Ah moleque, não, 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 não Meu, jogo demais, puta que pariu Ó, ó, jogo fino rapaz, me respeita Calma aí, faz aquela porra ali Como é que ele salva essa merda aqui, ele fica salvo meio automático né Aí, eita porra, pera aí Esse joguinho é, é isso que eu tenho que fazer Eu tenho que ficar escalando as porra do bagulho com esse cara Dentro de uma, de uma panela de pressão aqui Aê Vai Boa tio, aê E aí você vem aqui e faz aqui Ele não gira Gira meu amigo, caralho Eu tô girando o mouse aqui mano Caralho, que cara burro tio Eu não vou dar rede nesse jogo véi, eu juro pra vocês Aê Porra, aqui não vai dar o que, me respeita caralho Sai de casa comi pra caralho tio, me respeita que é Aê Aê, ó, de boa véi, tá suave mano, tá suave Não, 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 não Aê Não Aê, de boa Aê mano, aí ó Joguei o fino agora hein Ai pelo amor de Deus, segura, segura, segura Não cai não, não cai não, não cai não, não cai não Não cai não, calma, calma, calma Calma, calma, desce devagar Puta que eu pariu, senhor Jesus Não cai, pelo amor de Deus, cara Mano, se tu cair eu vou Eu entro nesse jogo pra te dar um murro na cara Fica de boa Beleza, chegamos na porra da casa aqui de novo Não Não Segura, segura O foda é que eu não sei girar esse bagulho rápido assim, ó Pera aí Não, não, não Ah mano, ele é muito burro Pera aí, pera aí O problema é aqui, ó O que que eu faço? Eu tenho que fazer ele Eu tenho que fazer o bagulho Na... Nossa, véi Não Segurei, segurei Agora vai, hein, ou eu não me chamo a Dalberto Júnior Puta que eu pariu Eu falei Não Meu Deus do céu Eu não acredito que ele fez isso, mano Não Não, vem cá Eu tenho que achar qual que é o local que eu pulo Eu tenho que pular em um lugar certo Ah, não é possível Esse bagulho não tem como passar, mano Na moral, não tem como passar essa merda Caralho Que jogo do satanás, mano Aê Uhul Eu jogo demais Caralho Me respeita, tio Pelo amor de Deus Uhul Jogo demais Ahá Eu jogo demais Calma, calma Eu tô com medo daquele copo O que que aquela porra daquele copo tá fazendo ali, mano? Viu? Eu falei pra vocês Se não tivesse aquele copo desgraçado, eu tinha ganho Viu? Aí, ó Sem o copo eu passei Me respeita Eu não sei se eu tenho que fazer daqui Pular pra lá pra cima Ou se eu tenho que pular aqui E daqui pro outro, mano Eu acho que eu tenho que vir rápido aqui, mano Eu quis cair A vista aqui debaixo era mais bonita Boa Boa, galera Boa, galera Uhul Que porra é essa que eu tô escalando, velho? Eu tô escalando o lixão agora? Cheio de pedro Uma árvore ali Porra, que... Que que esse cara... Vamos conversar sobre esse jogo, galera Que porra de jogo é esse? O cara tem a porra do martelo na mão Que fica escalando a porra de um lixão cheio de pedra Essa pedra aqui do meu lado esquerdo, ó Essa daqui, ó Essa pedra aqui Essa porra tá flutuando Porque não tem nem bagulho pra segurar Sustentar ela lá embaixo, tá ligado? Aí o cara tá com a porra de um... De um balde ali nas pernas Que porra de jogo é esse, velho? Tá de sacanagem, mano Que porra é essa, velho? Eu tenho que subir nessa merda? Nem fudendo que eu vou acertar essa lâmpada Na moral mesmo? Na moral mesmo? Não vou nem fudendo Jogo demais Me respeita, Raup Caralho Eu tenho que puxar rápido Pra já jogar E já botar o martelo pro outro lado Nossa Essa daqui eu não vou passar nem fudendo Meu Deus do céu Jogo demais Vai falar que eu tenho que subir ali Nossa Eu vou cair, velho Ah não Porra, eu pensei que essa arma me segurava Me trollou Não Mentira Puta que pariu Tá de brincadeira com a minha cara Tá jogo mentiroso Calma, tamo em casa ainda Relaxa, relaxa O jogo me trollou Cês viram que o jogo tentou me trollar, mano Ô, tô pegando a mãe Tô pegando a mãe Relaxa Ó Ó, tô pegando a mãe Relaxa Fica Quando eu pegar a mãe desse jogo aqui Eu vou zerar ele Jogo fechado, mano Meu Deus do céu Mas não passou nem um fiapo no meu toba, velho Ó, embalo Puta que pariu Embalei aqui Agora foi que foi, moleque Nem sei o que eu fiz, mano Sei o que eu fiz nessa merda Não Puta que pariu Não Meu Deus do céu Eu tava lá em cima Segurando o bagulho Porra, me respeita Jogo demais Pelo amor de Deus, tio Nossa, me respeita, hein, tio Jogo demais Nem sei o que eu fiz de novo, mano Só sei o que eu fiz nessa merda Não Ô, 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 ô Onde você vai? Onde você vai, filho? Onde você vai? Ué, mas como é que eu passo essa merda, velho? Caralho, viado Como é que eu passo essa merda, mano? Tá, entendi mais ou menos Bom que eu caia aqui Se eu tivesse lá embaixo Eu ia ficar puto pra caralho Não precisa se jogar, meu querido Só Fazer aqui, ó Aqui Aê 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 Porra, é só isso, mano Ai, eu vou cair de novo nessa merda Puta que me pariu Nossa, como é que eu saio disso, cara? Como é que eu saio disso? Mano, não tem como Ah, não Nem fudendo Não, parei Falou, valeu Foda-se, kit Vai tomar no teu cu o jogo do inferno Então, eu vou cair de novo